O sábio está na mente, o sábio está na alma e no coração do sabista A voz de inocentes, sem comparação Canta, canta a cidade do amor Querem Pema, querem Pia, querem Figa de Guiné Axé, magé, sinfonia de tambores Hoje a gira vai girar, Emojubá, Emojubá Querem Pema, querem Pia, querem Figa de Guiné Axé, magé, sinfonia de tambores Hoje a gira vai girar, Emojubá, Emojubá Um barco que africano me chamou A pintura fez da terra seu lugar Os prazeres vão se repetir Nas histórias que eu vou contar Sai o trem da estação Pra trilhar esta canção Emojubá, Emojubá Menta, água, rios que estão divinos Sentimentos cristalinos Pureza, petrocição Se a festa é de Pedro, não demora Nossa fé, senhora, desta oração A tribo que chegou aqui primeiro Teu nome feiticeiro, as entranhas desse chão Aue, 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 da riqueza da piqueira Pra escorrer a doce da brasileira Aue, aue, da riqueza da piqueira Pra escorrer a doce da brasileira Carlinho do nove metal Bafio de fogo e fé Da luta contra o marechal Aos tribos da vida mané Folia de todos os dias E o samba Rezado, oxando em flor As cores do pinto Querem perna, querem guia Querem guia, querem guia, querem guia de fé Paché, paché Sinfonia de comores Hoje não vai girar Emojubá, Emojubá Querem perna, querem guia, querem guia de fé Paché, paché Sinfonia de comores Hoje não vai girar Emojubá, Emojubá O barulho de africano me chamou A pintura feita, a tela sem lugar Os prazeres vão se refletir Nas histórias que eu vou contar Sai o trem da estação Pra brilhar esta canção Mojubá, Emojubá Paché, Emojubá Paché, Emojubá Em cada amanhecer Loco a tabaco onde é o Bicapu Clamando o nome de heredade Loco a tabaco onde a lágrima portou Maria com quem deu a liberdade Penta água ricos, doutes finas Sentimentos cristalinos Valeram, Emojubá Por isso até a procissão Se a festa é de feio, não demora Nossa festa é de feio, não demora Nossa festa é de feio, não demora A festa é de feio, não demora A festa é de feio, não demora A festa é de feio, não demora Contra um arexão Aos triples na vida Mamé Fimonia de todos os reis E o samba Desabrochando em flor Nas cores do pinto Querem trempa, querem guia Querem briga de guiné Axé, magé Cifonia de tambores Hoje a gira vai girar Vem o mojo bar Vem o mojo bar Querem trempa, querem guia Querem briga de guiné Axé, magé Cifonia de tambores Hoje a gira vai girar Vem o mojo bar Vem o mojo bar Um novo tempo, Belford Rous O samba esclare a mente O samba é o samba